Aqui ó, eu vou abrir o olho e você tira Ô, como é que uma criança coloca um olho de boneca no olho pra ficar azul? Ô, eu não aguento não Espera, espera, Raíssa Espera, não fecha o olho não Não fecha o olho não Você vai ter que abrir o olho, Raíssa Fica assim Fica assim, peraí Ai meu Deus, como é que uma criança pega um olho de boneca e coloca no olho? Aí, segura, fica assim Peraí, Raíssa, assim, peraí Abaixa mais a mão aqui Aí, peraí Não tem pra fechar o olho não Vai mais Vai colocar mais, Raíssa